A alegria está no coração de quem já conhece Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que você tem que já conhece Jesus Posso pisar numa tropa em saltar as muralhas, aleluia, aleluia Posso pisar numa tropa em saltar as muralhas, aleluia, aleluia Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação Posso pisar numa tropa em saltar as muralhas, aleluia, aleluia Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que você tem que já conhece Jesus É o amor que você tem que já conhece Jesus Mais uma?